O Espírito Santo de Deus, são seis horas da manhã e nós começamos esse dia declarando o Teu amor sobre nós, Pai. Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso. Abraça-nos, Deus. Cuida da nossa vida, refrigera nossa alma. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, destrói os projetos do adversário contra nós. Nos envolve nos Teus mantos e mistérios. Livra-nos do mal, Pai, e segura em nossas mãos segundo a Tua vontade. Abençoa cada pessoa que ora comigo, o trabalho dela, a casa dela, tudo que leva ao nome dela e no nome de Jesus. Amém.